Vamos ver. De militante do PT à primeira governadora do Piauí. A trajetória política de Regina Souza é marcada por lutas e pioneirismo. À frente da Secretaria de Assistência Social, Regina defendeu causas como a luta dos povos quilombolas e originários do Estado. A gente conseguiu distribuir essa terra que estava represada o tempo todo, ou em litígio, conflitos. Então, isso foi muito bom. Libertou muitas comunidades para terem a sua própria terra. A vida pública de Regina teve início nos anos 70. Após décadas de atuação política, ela entende que chegou a hora de parar. Não dou mais conta que aqui é uma situação muito complexa, Sáscara. Então, eu queria comunicar que eu ficaria até o final do ano. E aí ele pediu só que eu dar mais um tempinho para também ele arrumar algumas coisas. Mais uns dois meses. Então, em fevereiro, março, no março, eu estou saindo. Mas a luta continua. Agora, no voluntariado. Eu tenho muita preocupação com o lixo, que nós não temos mais onde botar lixo. Eu quero trabalhar essa vertente. Mas, como voluntária, com alguns amigos que se propõem a ser voluntários, como eu. Sem ONG. Não vai ter ONG, mas não tem que dizer, é, busca de poder, não sei o quê. Então, é voluntariado mesmo. Na trajetória política, ela lembra os episódios em que foi alvo de preconceito. Com toda a pobreza, minha origem de pobreza, eu cheguei. Isso é muito bom, porque é um exemplo de superação que outras meninas podem se inspirar. Então, acho que o que eu deixo é isso. É inspiração para outras pessoas. Se a Regina chegou, por que não eu? Quando o assunto é a sucessão na SASC, a secretária Regina Souza afirma que o governador Rafael Fonteles garante que o cargo continua com o Partido dos Trabalhadores. Se vier para cá, tem que vir com o olhar do cuidador. E não para se exibir, para a vitrine, para se eleger em 2016. É uma coisa que eu disse para o governador. E uma coisa que tranquiliza, ele disse, essa secretaria é do PT. A gente ouviu, então...